Aquecimento para corrida, qual a melhor forma de fazer? Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo aqui no canal, chegando com mais um conteúdo top sobre corrida de rua para você E hoje nós vamos conversar, como eu já falei no início, sobre aquecimento Eu encontro algumas vezes, alguns conteúdos relacionados a esse tema para vocês corredores que eu fico um pouco triste, tá bom? São informações assim vagas, são informações que na verdade causam um grande desserviço Para quem é corredor, para quem pratica corrida de rua, para você que está aí na internet buscando alguma dica, buscando alguma ajuda, tudo bem? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar alguns pontos, é bem importante dentro desse tema do aquecimento Só que o seguinte, tem muita gente que está assistindo os vídeos aqui da Corrida Inteligente e o SA e não está se inscrevendo no canal Então eu peço que se você gosta do conteúdo, se você acha relevante tudo o que eu falo aqui sobre corrida de rua Se inscreve, tá beleza? E na descrição, você vai achar no final da descrição o link para você compartilhar esse vídeo com algum amigo ou amiga corredora Então faz esse favor, vamos divulgar essa mensagem, vamos ajudar o maior número possível de corredores, tá certo? Chega de enrolação, vamos para o tema aí, aquecimento para a corrida, qual é a melhor forma de fazer Eu separei aqui três pontos para explicar a vocês algumas coisas importantes aí dentro disso, vamos lá Por que é importante a fase inicial do treino? Imagina assim, você chega para treinar, o que é importante você fazer? Lembrando do seguinte, o conteúdo que eu passo aqui é para aquele corredor amador Para aquela pessoa que treina, por exemplo, de manhã e depois ela tem uma rotina de trabalho Ou aquela pessoa que treina no final da tarde, no início da noite E tem toda uma rotina dentro de casa, uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo para dar conta Se você é um atleta, puramente atleta, talvez esse conteúdo não seja tão relevante para você Tá beleza? É bom explicar isso daqui para depois a galera não estar confundindo as coisas Mas vamos lá, por que é importante a fase inicial do treino? O que é que você deve fazer na fase inicial do treino? Nessa fase, você vai dar algumas informações para o seu corpo, para ele se preparar E ele estar ativo para a atividade mais vigorosa que vem em sequência Que seria de fato o nosso treino Então você simplesmente chegar e aquecer ou não fazer a parte do alongamento Se nós formos pensar nessa linha, né? Aquecimento é uma coisa, alongamento é outra Eu não gosto de trabalhar dessa forma, eu gosto de enxergar tudo como fase inicial do treino Tá beleza? Então assim, se você chega, você tem que dar essa mensagem ao seu corpo Corpo, prepara aí, porque vem uma atividade mais vigorosa Com certeza você vai querer entrar na corrida, na parte da corrida Correndo bem, correndo o mais rápido possível, dando o seu melhor, tá bom? Se for um treininho leve, você vai querer também manter uma consistência ali no ritmo Então assim, é preciso dar esse sinal ao seu corpo de que vem uma atividade mais vigorosa E aí é que entra a importância da fase inicial Que eu divido da seguinte forma Em três pilares O aquecimento O alongamento E a ativação do corpo Tá certo? Lembra do seguinte Eu falei que divido, mas eu considero tudo um só A fase inicial do treino O que seria um aquecimento? Uma atividade cíclica Você pode fazer uma corridinha leve Por um, dois minutos Até cinco minutos Até dez minutos Dependendo do seu nível Tá? Você pode fazer uma sessão de polichinelo Você pode fazer uma sessão de pular corda Se você tem o equipamento disponível Tá? Para estar variando essa parte do aquecimento A ideia aqui é gerar um aumento da sua temperatura corporal E aí nós vamos para a segunda parte Que seria o alongamento dinâmico Esse alongamento dinâmico São movimentos que você vai repetir Tá bom? Dependendo aí da articulação Dependendo da parte do corpo Dez, doze, quinze vezes Você vai ficar executando Tá bom? Eu vou deixar no link aqui na descrição Uma sequência de alongamento Para você ter noção do que é isso Não é aquele alongamento que, por exemplo Você puxa seu braço E você segura por quarenta segundos Não, não é isso Alongamento diferente é algo Como o nome já diz, né? Diferente Alongamento dinâmico, na verdade Desculpa É algo diferente que você vai fazer A intenção aqui É gerar mais líquido, né? Gerar mais uma lubrificação Nas suas articulações Tá bom? Para que você entre de fato ali Aquecido Que foi a primeira parte E você entre de fato Alerta E com as articulações prontas Para a amplitude de movimento Que nós vamos encontrar Lá na parte do treino Tá beleza? E a terceira parte Da fase inicial É a ativação do core Ou ativação da região abdominal Porque isso é importante Para toda modalidade O core, né? A nossa região abdominal Esse pilar de sustentação Como o nome diz Ele vai sustentar nosso corpo Durante todo o movimento Então quando você faz Essa ativação do core Você está reduzindo O risco de lesão E você está deixando O seu corpo O mais preparado possível Para desempenhar bem Na parte principal do treino Ou da prova Que você venha correr Beleza? Então é importante Que você faça Essa ativação do core Se você não sabe O que é isso No link da descrição Que eu falei aqui Vai ter um exemplo De um exercício lá também Tá beleza? Então por que é importante A fase inicial do treino? Para você diminuir O risco de lesão Quando você faz Essas três etapas Que eu te falei Diminuir o risco de lesão E deixar seu corpo alerta Seu corpo ativo Para a atividade Que vem em seguida Para você já entrar No treino Ou na prova Dando o seu melhor Tá bom? Aquecimento é algo fixo? Não é Não é que você vai pegar Uma rotina ali De aquecimento Com todas essas partes E você vai repetir Todos os dias Da sua vida Em todos os treinos Não é assim que funciona Imagina o seguinte Se você vai correr Uma prova de cinco quilômetros Que é um estímulo rápido E forte Você vai se preparar De uma forma Diferentemente Se você for participar Por exemplo De uma meia maratona Que é um estímulo Mais lento Contínuo Tá bom? Você precisa De um aquecimento diferente Então é assim Rafael Você pode me dar Um exemplo De um aquecimento Não posso Porque eu não sei Seu nível Eu não sei Qual vai ser Seu treino do dia Por exemplo Treino de tiro Você faz um aquecimento Eu vou lá E passo para os meus alunos Um tipo de aquecimento Para treino de tiro Quando eu vou fazer Uma rodagem Um pouco maior Com eles Eu faço diferente Tá certo? Então assim O que é que eu recomendo Que você sempre faça A parte inicial O aquecimento O alongamento dinâmico E a ativação do core Aí existem vários exercícios Que vocês podem estar fazendo Isso daí E você vai estar ajustando Essas três partes A fase inicial Com a parte principal De seu treino Tá beleza? Então o que é que vocês Devem entender aqui Existem esses três elementos Tá certo? Aquecimento Alongamento dinâmico E ativação do core Quando você entende Isso daqui Pronto Você já tem a base Aí o que é que você vai fazer De acordo com o treino De acordo com a intensidade Com o tipo de treino Você vai estar variando O tempo de permanência Em cada uma dessas fases Tá beleza? O número de repetições Que você vai fazer em cada um Tá? O número de exercícios Que você vai fazer em cada um É isso que vocês devem entender E por último Não tem um tempo O que fazer Imagina que você chegou Você só tem 30 minutos Para fazer um treino de corrida Você quer correr Como você vai fazer isso? Pega nessas três partes aqui Eu vou te dar um exemplo Tá? Num treino curto Como a gente está falando aqui Você pode fazer Três minutinhos de corrida Tá? Faz um exercício Ou dois De ativação do core Tá bom? Um exercício já está bom E faz três exercícios De alongamento dinâmico Isso daqui não vai dar nem Cinco minutos Aí do tempo que você tem Tá beleza? Se você quiser Você pode diminuir O tempo do aquecimento Então você faz Sei lá Um minuto e meio Correndo ali Faz um tirozinho Né? Na intensidade média Depois você faz Dois ou três exercícios De alongamento dinâmico Que não dura muito tempo E depois você faz Um exercício de ativação Da região abdominal Pronto Você já matou ali Você tem sei lá Vinte e sete Vinte e cinco minutos Pra fazer Desse exemplo Que eu dei aqui Pra correr Nesse exemplo Que eu dei aqui De meia hora Tá beleza? Então entendeu como funciona? E por que é importante? Eu quero ressaltar Isso daqui pra vocês Por que é importante Fazer a parte inicial Do treino bem feito? Porque nossa rotina Ela é pobre de movimento Tá? Se nós parávamos Pra analisar Nós passamos muito tempo Sentado Muito tempo Na frente do computador Muito tempo Na frente do celular Muito tempo dirigindo Então assim É necessário Que você faça Essa ativação inicial Do seu corpo De uma forma bacana Pra você entrar no treino Dando o seu melhor E diminuindo muito O risco de lesão É algo simples de falar Ah, faz tal exercício educativo Diminui o risco de lesão Só que as pessoas Não dão a devida importância A isso Por que? Se você chegar A se lesionar Acabou Você vai ter que ficar parado Abandonar todo o seu treino Todo o seu objetivo Que você tá correndo atrás ali Entendeu? Então assim Se você pode fazer isso E como eu falei Não vai durar Não vai tirar Do seu treino Da sua parte inicial Nem 5 minutos Faça Tá? É um jogo do progresso Faz ali 1% a cada dia Tá bom? Faz Porque vai te ajudar E muito Tá beleza? Então esse era o conteúdo Que eu queria trazer pra vocês O vídeo de hoje Ficou um pouquinho mais longo Do que o habitual Espero que você tenha gostado E entendido A importância Da fase inicial do treino Pra o seu treino de corrida Pra sua prova de corrida Tá beleza? Se gostou do conteúdo Deixa seu like E confere todo o material Que eu falei aqui Durante o vídeo Na descrição Tá bom? Valeu!